Já é o Cruel, o homem tá de volta, ele rescindiu com o clube que estava no Japão e está de volta ao Brasil Ele quer jogar no Brasil e decidiu escolher o Grêmio, como assim Marlon, como assim? Vamos falar sobre isso aqui agora neste vídeo Então galera, já é o Cruel e está de volta ao Brasil, ele rescindiu o contrato aí com o FC Tóquio, lá do Japão E a decisão dele é de que sim, ele vai retornar para o Brasil, a ideia dele é ficar no Brasil E segundo ele, que ele falou para o Globosport.com, saiu das palavras aí da boca dele o seguinte Eu não saio mais do Brasil agora, vou trabalhar forte em qual clube for, eu vou ficar pelo Brasil Já deu de ir para fora, quatro vezes, já vivi as experiências que tinha que viver Agora eu vou aproveitar mais a minha família e as filhas pequenas Isso foi o Jael Cruel falando aí para o Globosport Jael que fez história aqui no Grêmio, campeão da Libertadores Jael que teve aí 67 jogos jogados aí pelo Grêmio Desses 67 jogos fez 14 gols Lembrando que o início dele aqui no Grêmio foi um ponto um pouco conturbado, né? Não é, gurizada? Muita gente aí contestando o jogador Mas ele sempre mostrou muita raça, muita vontade, muita garra E acabou aí melhorando o seu futebol cada vez mais Com muita garra, muita vontade Foi importantíssimo aí, não só na Libertadores Mas também em outros jogos que o Grêmio teve Inclusive fazendo gol de falta em Grenal O jogador Jael é um jogador que tem muita garra, muito respeito Ele honra a camisa do Grêmio Ele tem 32 anos de idade Não é tão novo, mas também não é muito velho É um jogador que, cara, cabe aqui no Grêmio? Respondam vocês Eu quero que vocês deixem nos comentários Ele falou mais ainda para o Globosport Ele disse o seguinte Passei dois anos lá Foram dois anos complicados pela cultura Pela forma do tratamento E eu tive muitas lesões Acabou que não conseguiam me curar Pela forma de tratamento Paguei uma fisio para ir lá me tratar Esse ano não tinha como levar a fisioterapeuta pela pandemia Estava cansado também de tudo Resolvi voltar e rescindir Fiz um acerto E foi uma situação que foi boa para todos E o Jael falou, mano, também o seguinte Vou ser sincero É logicamente que pelo carinho, respeito e identificação que criamos com o Grêmio No caso ele está falando O Grêmio vai ser sim a prioridade Mas não sei se vai ter alguma coisa Minha prioridade é o clube que for o melhor emprego Lógico que o Grêmio é a prioridade Mas eu vou para o clube que me der oportunidade Pelo carinho e respeito Se vier alguma coisa, vamos conversar Mas até o momento, não tem nada Até pelos clubes estarem disputando ainda coisas importantes Então o Jael já disse, galera Se tiver uma oportunidade boa E o Grêmio quiser contratar ele O Jael aceita Ele está convicto de voltar para o Grêmio E cara, pela vontade, pela raça Pelo que ele já fez aqui pelo Grêmio Eu acho que seria interessante Dependendo do valor que ele vai pedir Tanto em questão de salário Como também em bonificações e tudo mais Eu acho que seria interessante do Grêmio Sim tentar o Jael Quero a opinião de vocês Se vocês aceitariam o Jael de volta Ou se não, isso é loucura Não precisamos do Jael Eu quero realmente, galera A opinião de vocês sincera Eu acho que um contrato Por produtividade com o Jael Seria excelente Ainda mais por respeito E pelo também Um gesto de abrir as portas novamente Para um jogador que Sempre se identificou com a torcida Mesmo jogando em outro clube Ele sempre manteve a sua torcida pelo Grêmio Botando em suas redes sociais Sempre elevando aí O nome do Imortal Tricolor Quero a opinião de vocês também sobre isso Galera, eu aceitaria numa boa Se o Jael quisesse vir Por um contrato de produtividade Comentem aí também Que eu quero saber a opinião de vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal Que isso fortalece demais Ativem as notificações Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo Falou E fui!